Salve, salve, rapaziada! Começando um vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA V Vida Real. Então, mano, já deixa o like aí, se inscreve, família, ativa o sino do canal quando sai vídeo novo, tá recebendo todas as notificações, certo, meus parceiros? E é o seguinte, mano, me segue lá no Instagram, tá na descrição pra você ir na tela e deixa o comentário, rapaziada, que é muito importante. Vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano. É o seguinte, rapaz, tudo isso que eu falei, mano, é totalmente grátis, não custa nada. Então, mano, vamos ajudar aí, que tá complicada de ser, se não quer pagar a nós. E, mano, só a margem, certo, meus parceiros? Então é totalmente grátis, não custa nada, nem um centavo, mano. Já deixa o comentário. Ô, mano, rapaz do céu, Tico, eu vou te pegar. Vou te pegar, parceiro. Tá bom, bebê, tá bom. Bate palma aí, Jorge, faz só no beat, fio. Isso, esse cara aqui, mano, faz dedo, esse cara, agora quer virar MC, família. Um abuchudo a dois escape. Vai, põe na palma. Vai, não abençoar,ối,sonou, eu e hoje verrinho, que soprar, aí brinто. Eu agradeço a minha coroa, e o meu Senhor, por lá, me suar. E o dia do dia, no dia, da norma, o dia chegar. E hoje em dia nós estamos podendo, e não vai lá, e vai comprar, iiiiii. Pode agarrar a natureza. Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros Depois dessa cantoria aí Desse medley do MC Tico Mano, merece o likezão, né, rapaziada Essa é uma marcha boa, meus parceiros É o seguinte, família, vídeozão de hoje Acompanha mais um dia aí se iniciando Certo, mano, que essa semana aí Tô falando já na terça-feira, mas que essa semana seja abençoada Que Deus abençoe todos nós Certo, meus mano, e a sua marcha é no progresso Vamos focar no progresso, porque tá ligado, né, meus parceiros E o vídeozão hoje, rapaziada Acompanha, só vamos que vamos E aí, Ticão Vamos, parceiro Qual que é a fita hoje, vilão? Ah, tá ligado, o bagulho é o seguinte, mano Vou ter que estar encostando ali na escola, ali, com essa taigona aí, certo? Certo, vilão Ih, o bagulho é louco, parceira Mas hoje você vai na maior chave, você fala, com a 24k na cara Ah, tá ligado Ah, naquele modelo Camisetona Dubai, bermudite quebrada, 12 molas Cê deu, vagabundo? Cê tá como? Na maior chave, vagabundo Ô, mano, esse maluco aqui não tem postura na banca, não Só fica rebolando na banca, rapaziada Ô, parceiro Ele acha que ele é mandraque, né, Tico? Eu sou mandraque, olha lá Ah, tá ligado Cê é um palhaço, é Sei que esse cara pensa na vida Vambora, vambora Mas onde você vai, Zico? Chega aí, parceiro Comer uma panqueca ali que eu fiz hoje, parceiro Que choque ele tá aí, mano Ah, mas ele tá aí, mas ele tá surto também Ele tá ficando, ele virou, ele tá com piripaque do Chaves, esse cara aí Ele tá destato, esse cara aí Entrei, meu mano O que você fez, parceiro? Ah, eu fiz um negocinho aqui pra nós comer, parceiro É mesmo? Você lavou a mão? Você lavou a mão? Mãe, você não vai pra escola não, Tico? Lógico, tá bom Eu vou, eu vou Encontrar na escola acabou Ah, eu vou pra o cocinho, então, parceiro Daqui a pouco eu tenho que ir lá conversar com a mãe do Enzo lá Que deu mó pro xixo aquilo lá, parceiro Olha aí, ó, não quero saber, entendeu? Tá sem cama, Tico É lógico, já que a mãe gosta de cama Mano, eu já falei que você tirou aquele papel de parede de polícia lá do seu computador, parceiro Você é mó, você é pão vinha, hein, mano É o seguinte, parceiro Os cara tá investigando eu aí, mano É mesmo? Já tá no sistema aí, parceiro Não é que eu quero bagulho Não, demorou então, vilão dos mãos Eu vou encostar na oficina Eu tenho que ir lá conversar com aquela mulher daqui a pouco Que, mano, já tô pegando febre já, parceiro Deixa eu falar um bagulho pra ela Já vou falar pra ela logo Porque eu não vou lembrar o moleque, não Ah, tá bom Manda ela soltar a minha orelha Senão a minha orelha vai esquentar, viu, parceiro É mesmo, Tico? O bagulho é o seguinte Eu quero outra cama também, viu, parceiro Quer saber? Não, outra cama eu vou comprar pra você, vilão Então é isso mesmo Tá suave, tá ligado? Tá suave, tá ligado? Vou encostar na oficina lá Vamos aqui, Jorge, pra escola, parceiro Vai pra escola que o bagulho já é Já tá na hora de vocês entrarem, vai perder a hora, hein, Tico Não, o bagulho é louco, o bagulho é louco O bagulho é louco, o processo é excelente, entendeu? Falou, hein? Forte sinceridade, Leão, abraço aí, vilão Forte abraço, vagabundo Tamo junto, que nós falamos, nós dá direção, não é não? É, isso mesmo, vambora Faz chuva, saco, golfão Quem tá é nós Ó, faz chuva, saco do golfão Tô te vendo, você com aquela mina lá, hein Tô te vendo, hein, é Às vezes, só, parceiro Firmeza, é nós, tamo junto Eu vi você também, hein, comendo noxinho Falou Falou, vilão Esse cara vai pra escola agora, rapaziada Mano, ele é muita treta Ainda bem que a escola é pertinho de casa Rapidão ele chega lá, ele no jardim Toma, família, que não tapa só Toma, na pura calma Ave Maria, montada das boas Aqui é das boas, hein, rapaziada Mas é mais de boa, mano Vou estar encostrando na oficina ali agora, certo, mano? Na hora que eu estiver indo lá conversar com a mãe do meu filho Eu boto vídeo com vocês, que tá mó perreco, mano Ela tá mó brava com nós Que nós colocou o moleque aí pra andar de moto Tico, pegou ele Ela tá como, doida Não quer mais deixar eu nem ver ele Mas é macho, rapaziada Lógico que eu vou, porque é meu filho Tá bom Forte Mas é macho Vou encostar aqui, rapaz Daqui a pouco eu boto vídeo com vocês, certo? Acompanha Só boa Toma, aquele grauzinho na rua da oficina Aí, rapaziada Tô chegando aqui na casa da louca, mano Vamos ver o que vai dar esse daí, hein, família Tamo encostando Daqui a pouco o Tico já chega da escola também E é só a marcha, mano Já é onze e pouco Hoje o dia tá passando mó rápido, mano Será que ela já chegou do trampo? Vou pra eu encostar esse horário Se ela não estiver aí, vou meter a marcha Não vou ficar esperando ninguém também, não É, tá ligado Toma, aquele grau de lombada Ave Maria Pureza das boas Cê é louco, rapaziada Toma Pela melodia Toma Ave Maria Montada é boa, hein Toma Chama, família Chegamos, hein Toma Chega como? Aquele modelo É poucas Fala mesmo, Zico Ai, ai Eu já vou falar pra você Que eu não quero mais falar com você, tá bom? Por que? O que acontece? Pode falar Você esquece de pegar a menina aqui, tá bom? O menino tá todo ralado O menino chegou aqui falando Que você ficou colocando as mulheres Pra ficar cuidando dele Uma namorada sua, vagabunda Isso aí, ó Ih, sai fora, louca Sai fora o quê? Isso, lógico que é Então vai na justiça, então, Fih Não vai, não vai Que eu vou me pegar ele Vem aqui, vem Não vai falar com ele, não Não vai falar com ele, não Ah, aqui não vou, Fih Aquele irmão, seu maloqueiro lá Soldadinho do crime Fica ensinando coisa errada pro menino aí, ó Que soldadinho do crime Vem aqui, vem Vem aqui, vem Fica falando que é você Que é seu irmão Seu irmão Fica essas coisas que não valem pra ele Você não olha direito, moleque Lógico que é olho Achei Fiquei o dia inteiro aí pra rua aí, ó Não dá atenção pro moleque Não, sim Vem aqui, vem Vem pra cá Eu vi Eu vi aquele vídeo Seu irmão andando de moto com ele Ele é pequeno ainda pra andar de moto Ele vai andar de moto Ele tem que aprender o que é moto É, tem que aprender Tem que já saber nadar Fica segurando moleque dentro de casa, não Fica dentro de casa, fica nerd, bobo Tem que aprender com a rua Vem, vem, moleque Você que é mimado aí, ó Vem aqui, vem Não vai, não Você que é mimado aí, ó Não vai, não vai Não vai, não vai Você não me encosta em mim, não, hein Vem pra cá, vem Comigo Pede sua mãe Sua mãe é louca Vem aqui Ó É o que? Fica aí, moleque Rapaz Rapaz, quero ver se furar Vem aqui Você não me engana em mim, não, ó Vai Vai, mulher Vai, louca Sai daqui, ó Louca Deixa eu pegar aquele, irmão Eu vou raspar a cabeça dele Vai, ó Maluca Você é louca, mulher Vai, sai fora Vai embora, vai embora Eu vou vir buscar Sai aí, ó Maluca Deixa o moleque aqui Vai Vai Entra pra dentro Vai Vai, vai Tá bom Vai embora Olha, mano Daqui a pouco o pai volta Sai e vê, ó Louca Ai, louca Você é louca, ô surtada Você tem que tomar remédio Vai Vai Vai, rapaziada Mó louca Essa mulher, tio Mó mimada Não quer deixar o moleque nem sair pra rua, mano Qualquer Tem que aprender com a rua, rapaziada Ai Nossa, olha aí, ó Aí o problema, ó Quase que eu já sofri um acidente aqui, ó Nossa, mano Mó pior, rapaziada Tem que deixar o moleque pra rua, tio Cair presidente de casa aí, ó Vai ficar nerd, bobo Vai aprender o que é Ou depois fica sofrendo na rua aí, ó Tem que aprender o carro, tio Atirando Mano, que mulher louca, família Deu bom minha moto duas vezes Me bateu Mas tá ligado Tá gravado, mano Mó B, ó Essa mulher é mó louca, mano Vou postar na oficina lá Daqui a pouco o tipo tá chegando Sobe o xixo, rapaziada Toma Mano, acho que entortou o guidão da moto, hein, mano Que problema, família O moleque ele quer vir com nós, né, rapaziada Tá ligado, né Dá uma tensão na renda de moto Tem a de... Oxe, o que é isso? O que passou ali, mano? E aí, Zica? Aô, da roça Ó, cara, louco Ó, fi Que, ó Cara, mãe doeu, ela é mó louca Me bateu, mano Mano, aquela mãe me mandou Pra te bater, eu falei Pô, derrubou a minha moto Queria passar por cima de mim Nossa, ela mandou um áudio pra mim no WhatsApp, parça Me xingando todo, parceiro Nossa, mó BO Só buchiche, parceiro Ela é louca, ela é louca, parça Pô, falou que não vai pegar o moleque Falou que não é pra me deixar as meninas com o Enzo Falou que não é pra você andar com ele de moto Que você é maloqueira Você é da vida do crime Tô ensinando o moleque a escola da vida, entendeu? É, parça Vai deixar o moleque dentro de casa, tá ligado? Aí ela deixa o moleque assim Quando o moleque for dar um rolê lá em casa O moleque vai lá querer forgar pra cima dele Tá ligado, mano É, tá ligado Tem que ensinar o que é o certo, mano É, parça, você é louco Aí, tira ação, julgou minha moto duas vezes, parça Mó louca, mano Nossa, logo deu uma saladinha aí, mano Quase quebrou a sete, mano Mas aí, vai ficar assim não, tio Você é louco, essa mulher é mó louca Mano, ela falou que não vou mais pegar o moleque não, tio É, qualquer coisa tu vai na justiça, parça Você paga a pensão Faz os bagulho e tudo, tá ligado? Ela deixa o moleque lá com a mãe dela e vai trabalhar Só dá uma atenção do moleque de noite O baga é o seguinte, tio Tem que deixar comigo, parça O baga é o seguinte Cada qual, parça Cada qual cria do jeito que quer, né O pai cria do jeito, a mãe cria do jeito O moleque não tá machucado O moleque tá gostando, certo, parça? Ele quer ficar com nós Só fala de nós Entendeu, parceiro? Então, mano Tem que tá vendo direito esse bagulho, parça O moleque fica até mais feliz quando vai lá pra casa, parça É, mas é isso Essa semana eu vou lá comprar a motinha pra ele lá O pessoal tá pedindo É isso mesmo, parça Semana eu vou comprar pra ele na hora que ele for lá em casa Mas é isso, rapaziada Vou tá finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, meus parceiros Se gostou, deixa o like, se inscreve Passa o canal do Tico, do Jorginho, tá na descrição E comenta, rapaziada Você sabe o que é louca, mano Mó biruta das ideias Não bate bem, não, rapaziada Só vem, Jorginho Vamos entregar a moto do cliente ali Que eu terminei o serviço Rapaz, até mais, rapaziada Fiquei com Deus Falou, valeu Falou e fui Forte abraço, rapaziada Fiquei com Deus Legenda por Sônia Ruberti